A gente passa a estudar agora as autarquias no âmbito do direito administrativo. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que faz parte da administração pública indireta. Além disso, ela é criada por lei específica, possui capacidade de auto-administração, sendo responsável pela realização de atividades administrativas típicas do poder público. Sujeitam-se ainda ao controle do ente criador. De forma simplificada, a doutrina sustenta que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica, com autonomia gerencial, patrimonial e orçamentária. É importante observar que existe inclusive um conceito legal lá no artigo 5º, inciso 1 do Decreto 267, que diz o seguinte Para fins desta lei, considera-se a autarquia o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. E quais são as espécies de autarquias? A gente tem algumas espécies definidas pela doutrina. A autarquia geográfica ou territorial, autarquia fundacional, autarquias associativas, autarquias corporativas, autarquias administrativas ou de serviços e autarquias de regime especial. E essas subdividem-se em autarquia especial e estricto senso e agências reguladoras. De forma bastante sucinta, autarquias geográficas são os territórios federais, autarquia fundacional são as fundações públicas, por exemplo, o PROCON, a FUNAI, autarquias associativas são as associações públicas, autarquias corporativas são os conselhos de classe, o CRM, por exemplo, autarquias administrativas ou de serviços são autarquias encarregadas de prestação de serviços públicos e autarquias em regime especial são aquelas que possuem peculiaridades no regime jurídico e que as diferenciam quando comparadas com as demais autarquias. Aqui existem duas espécies, autarquia especial e estricto senso, que são aquelas que o legislador denomina como sendo especial, a própria legislação traz, como é o caso do BACEN, por exemplo, e existem as agências reguladoras, são aquelas responsáveis por normatizar um determinado setor técnico, regular um setor da economia, como é o caso da Anatel, da ANA, Agência Nacional de Águas, dentre outros, tá bom? Quais são as características das autarquias? As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, como a gente já explicou, criadas por lei específica e dotadas de autonomia. A personalidade jurídica da autarquia tem início imediato contado da vigência da lei que a instituiu e não do registro dos atos constitutivos no cartório, como é uma empresa, por exemplo. Eu lembro, por oportuno, que o inciso 19 do artigo 37 fala que lei específica é voltada à criação de autarquia. Olha só, ele fala o seguinte, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. E segue, isso significa que lei deve tratar apenas, essa lei específica deve tratar apenas da instituição da autarquia. Ela não pode tratar de outras matérias, por isso que ela é lei específica, voltada apenas para criar a autarquia, ou, no caso que fala do inciso 19, ou para autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia, etc. Mas ela tem que ser específica, voltada apenas para isso. Da mesma forma, em respeito ao princípio da simetria das formas, é preciso lei para extinguir a autarquia. As autarquias realizam atividades típicas do Estado, é vedado o exercício de atividade econômica por uma autarquia. Elas editam atos administrativos e firmam contratos administrativos, sujeitam-se à licitação e impõem concurso público para admissão de pessoal. Além disso, as autarquias são imunes a impostos. Está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Olha o que diz. Diz o seguinte, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Inciso 6, instituir impostos sobre, letra A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. As autarquias ainda, elas não podem falir. E por quê? Porque por meio de falência, ocorre a extinção judicial de uma pessoa jurídica. Isso, na prática, significaria a interferência do poder judiciário no poder executivo, violando a tripartição dos poderes. Além disso, não se aplica a lei de falência à pessoa jurídica de direito público, mas apenas à pessoa jurídica de direito privado. Justamente porque pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei. Os bens das autarquias, elas são públicos, portanto, inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Por esse motivo, esses bens são insuscetíveis de uso capião. E, aliás, eventual execução deve seguir mediante o regime de precatórios. A gente já estudou bastante sobre esse regime de precatórios quando a gente estudou o cumprimento de sentença contra a fazenda pública lá no curso de processo civil desenhado. Nesse particular, é preciso ter atenção, pois essas características são aplicáveis apenas aos bens públicos afetados. O bem público afetado é o bem que possui destinação pública. É o caso, por exemplo, dos bens públicos de uso comum e dos bens públicos de uso especial. O bem público desafetado, por sua vez, é aquele que não possui destinação pública. É o caso, por exemplo, dos bens dominicais. Os bens desafetados podem ser alienados. Quanto ao processo judicial, as autarquias possuem todas as prerrogativas judiciais que possuem a fazenda pública em juízo. Então, possui prazo em dobro, remessa necessária, desnecessidade de depósito prévio de despesas processuais, prescrição quinquenal, créditos são cobrados usando o processo especial das execuções fiscais da Lei nº 6.830. Quanto à relação com o ente político instituidor, a gente tem que, em face das autarquias, incide o controle finalístico ou também chamado de supervisão ministerial. As autarquias contraem obrigações e exercem direitos em nome próprio, possuindo autonomia. Como não são subordinadas, não há que se falar em controle hierárquico. O que existe, em verdade, é o que a gente chama de controle finalístico. O ente supervisor, nessa espécie de controle, no controle finalístico, ele apenas realiza o controle de legalidade da atuação da entidade administrativa. Por fim, a gente precisa ressaltar que a responsabilidade das autarquias é direta e objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa. Todavia, é importante ressaltar que o Estado, a administração pública direta, vai responder subsidiariamente, caso a autarquia não tenha meios aí para quitar o débito. E o que são as autarquias em regime especial? As agências reguladoras, elas possuem uma autonomia qualificada, estão aqui dentro desse contexto de autarquias em regime especial. São características que diferenciam as autarquias das agências reguladoras as seguintes. As agências reguladoras possuem dirigentes estáveis, mandatos fixos, poder normativo e quarentena. O que é isso de dirigentes estáveis? Os dirigentes de uma autarquia, eles não podem ser exonerados ad nutum, ou seja, exonerados sem motivo. Vale dizer que os dirigentes não ocupam qualquer cargo de confiança. Quanto aos mandatos fixos, a gente tem que os mandatos são fixos e de cinco anos, conforme o artigo 6º da Lei nº 13.848, de 2019. Além disso, uma agência reguladora tem um poder normativo, poder de criação de regras administrativas para disciplinar o setor. E por fim, existe a quarentena. Os dirigentes de uma agência reguladora, eles são aprovados pelo presidente da República com a aprovação do Senado. Contudo, segundo a característica da quarentena, após eles cumprirem o mandato, eles ficam seis meses afastados da função e proibidos de atuar no mercado regulado pela agência, embora recebam normalmente. Esse prazo de seis meses é o prazo que está lá no artigo 8º da Lei nº 13.848, de 2019. E aí 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 nº 13.848, de 2019.